É o excluído, se bota a cara, leva a canetada, tá ligado? Só sai puçado e rola e pode É o ser lindo que tira o crime Nós é a cara do enquadro, maloca baratinado Ganha o freio da brisa e disse o eu sincronado Ela quer dar pros favelado, ela quer dar pros favelado De bigode fininho e o cabelo disfarçado Sentando pros favelado, quicando pros favelado Eu não vou ter pena desse rato Quicando pros favelado, sentando pros favelado Eu não vou ter pena desse rato Tu sabe quando te pego do olho só na tua cara, cachorra Bate na minha cara e machuca o meu rato Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, tu pus favelado Bate na minha cara e machuca o meu rato E machuca o meu rato Cara, cara, cara e machuca o meu rato Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, tu pus favelado Eu sei, tu pus favelado, eu que pus favelado Bate na minha cara e machuca o meu rato Bate na minha cara e machuca o meu rap Ninguém tá moitando com ele não Sem ele no beat, safado Bate na minha cara e machuca o meu rap Nós é a cara do enquadro, maloca baratinado Ganha o freio da presidência e eu se cronado Ela quer dar pros favelado, ela quer dar pros favelado De bigode fininho e o cabelo disfarçado Sentando pros favelado, quicando pros favelado Eu não vou ter pena desse rap Quicando pros favelado, sentando pros favelado Eu não vou ter pena desse rap Tu sabe quando te pega o dolo só na tua cara, cachola Bate na minha cara e machuca o meu rap Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento Que os favelado, eu sento, eu sento Bate na minha cara e machuca o meu rap Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento Minha cara, minha cara, minha cara, minha cara, minha cara E quem tá brincando com ele não? Cê é ali no beat, safado